Com goiabada, creme de leite, nós vamos fazer uma deliciosa cobertura para bolos, para sobremesas, que fica fantástico. Então, vem comigo. Tenho a minha panela aqui. A primeira coisa que faço é colocar 300 gramas de goiabada picadinha. O fogo aqui está desligado, ok? Eu vou espalhar aqui na panela. E tem um pouco de água, pessoal. A água, eu não tenho uma quantidade exata. O que eu faço? Eu coloco um pouquinho. Eu tenho a medida aqui de uma xícara, tá bom? Mas não coloco toda essa quantidade de água, porque eu vou colocar o quanto necessário. Coloquei um pouquinho de água, acendi o fogo aqui. Eu vou ir mexendo sempre até derreter toda essa goiabada, ok? Então, eu fui mexendo, apertando. Está quase toda derretida, ainda tem uns pedacinhos. O que eu vou fazer é colocar mais um pouquinho de água. Pessoal, eu não utilizei nem meia xícara de chá de água. Por isso, fique atento. Não foi nem meia xícara de chá de água aqui. A medida de xícara que eu utilizo é de 240 ml. Ou seja, eu utilizei em média aqui uns 80 ml de água. Tá? 80 a 100. Então, eu fui mexendo, dissolveu toda a goiabada. Com o fogo aceso ainda, eu coloco uma caixa de creme de leite de 200 gramas. E aqui eu vou misturar bem. Misturei, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou deixar encorpar um pouco mais essa calda. Aí, o ponto da calda é você que vai decidir. Se você quer uma calda mais encorpada, uma calda mais fininha, é você que vai decidir. Tá bom? Você pode usar até mesmo como um recheio, deixando mais encorpado essa nossa calda cremosa de goiabada. Olha que show de bola, pessoal. E aí, é só você deixar a calda esfriar, aplicar aí na sobremesa que você desejar. Deus te abençoe, deixa o like, compartilhe e comente. Tchau, tchau.